A Spirit voltou ao seu estado pré-nerf e a Draga fica invisível durante o Nightfall. Os gêmeos têm um bug que faz o Vitinho ficar impossível de sair e o Trickster é um killer forte. Apenas uma dessas afirmações é falsa. Pois é, boys and girls, nesse exato momento nós temos três killers que estão bugados, mas apenas um deles foi desativado. E em resposta a isso, a Adriana tomou controle dos servidores da Behavior para aplicar o chamado do Mapop Eruption neles e é por isso que os servidores ficaram offline por algumas horas. Me perdoem as brincadeiras, estou me sentindo um pouquinho Saruel. Mas sim, é verdade, a Draga estava fazendo cosplay de Espectro e tomou o Kill Switch. Basicamente, quando ela usava o seu poder de Nightfall, que remove todo o belo efeito do meu filtro NVIDIA, ela ganhava um poder bônus, ela ficava invisível para os sobreviventes. Dá uma olhada nesses clipes. Não, 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 não. Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho que esse bug poderia virar feature. Só assim eu consigo imaginar mais jogadores jogando de Draga. Dito isso, eu não consigo não me questionar, porque eles não aproveitaram e desativaram a Spirit, que também está bugada. Ou os gêmeos, já faz bem um ano que os gêmeos estão com bugs que podem interromper o jogador de continuar jogando e eles nunca foram desativados. E se eu não me engano, no Twitter o pessoal falou que os gêmeos não foram desativados, pois ninguém joga com eles. O que é uma resposta válida, mas eu tenho aqui uns dados do Pick Rate, que é a porcentagem a qual os Killers são escolhidos pelos jogadores. E geralmente a Spirit sempre está entre os Killers mais escolhidos. Tá certo que depois do nerf ela foi meio deixado de lado, mas eu duvido que ela seja menos escolhida que a Draga. Porém, mesmo assim, os devs escolheram não desativar ela também, e eu me pergunto por quê. Olha, eu diria que o grupo dos desenvolvedores, eles devem ter algum tipo de prioridade que a gente não sabe exatamente o que é. Eles disseram apenas que o bug da Draga é um game breaking, ou seja, é um tipo de problema que quebra o jogo. Mas pra mim isso ainda não faz sentido, pois o bug dos gêmeos também quebra o jogo, ele impede o jogador de Killer de simplesmente continuar jogando. Não dá pra irritar ninguém e nem enganchar ninguém. Aí vai chegar o chablauzinho com o chapéu de alumínio e dizer Ah, mas é porque é um bug que afeta negativamente os sobreviventes, e quando é um problema dos sobreviventes, a Behavior liga. E pra não fomentar e botar mais lenha na fogueira da boba briga clubista de sobrevivente e de Killer, eu não acho que é exatamente esse o problema. Pois a Spirit está insanamente forte e ela voltou pra sua versão Super Saiyajin 3, e ela deve estar batendo na bundinha de muito sobrevivente. E mesmo assim, nada de Kill Switch. Talvez a Behavior só preferiu consertar um problema que é visivelmente mais preocupante. Já que estava sendo postado no Twitter e no YouTube, clipes da Draga invisível sendo um bug tão óbvio que até um leigo que não conhece o jogo conseguiria entender. Mas dito isso, ainda assim, o bug dos gêmeos também se configura na mesma categoria. Até um leigo consegue olhar pra ele e saber que tá bugado, não dá pra irritar e não dá pra botar no gancho. Pois é, assim fica difícil entender a Behavior. Mas uma coisa é certa, eles estão apresentando problemas técnicos. Ontem o DBD simplesmente caiu e a Behavior resolveu com a única coisa que cura todos os problemas de um jogador de DBD. Blood Points. É, boys and girls, tempos esquisitos no Dead by Daylight. O pessoal voltou até a jogar bastante de Spirit como se fosse antigamente, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.